Presidente do CELAM, Dom Raimundo Amaceno. E as perguntas, vem chegando aqui a Dom Raimundo, o padre Cândido Cocaveli, ele diz o seguinte, a palavra-chave do documento de Aparecida é a igreja em estado permanente de missão. Na Amazônia temos muitas dificuldades, inclusive financeira, para sustentar missão e a obra evangelizadora, que exigem que os sacerdotes vão às mais recôndidas comunidades espalhadas pelos rios, lá de Igarapés. A própria paróquia do padre Cândido Cocaveli vai até a divisa com a Colômbia, mais de 55 mil quilômetros quadrados, Dom Raimundo. Quais sinais o senhor poderia evidenciar que, de fato, a igreja no Brasil tem se organizado em vista do real apoio na missão da Amazônia, que carece de recursos e de ministros ordenados? Estou muito grato ao senhor pelo apoio de sua igreja de Aparecida na missão aqui no Japurá. É a mensagem do padre Cândido Cocaveli. Certo, não há dúvida nenhuma que a Amazônia é um desafio, sem dúvida nenhuma, pastoral para a igreja no Brasil. Como a Amazônia como um todo, é um desafio também para os países nossos, para as igrejas, dos países nossos vizinhos e que compartem conosco esse território que nós denominamos de Amazônia. E, evidentemente, há uma falta de missionários, de número suficiente de missionários, tanto ordenados como também de leigos, de consagrados, consagradas. Há uma carência de recursos financeiros. Nós sabemos que as distâncias são imensas. A diocese, por exemplo, a prelasia do Xingu, a Altamira Xingu, de Dom Hervi, se não me engano, é do tamanho da Itália. Só a prelasia dele é do tamanho de toda a Itália. Então, as dificuldades são imensas. E uma região hoje, onde, digamos, vista pelo mundo todo, onde há uma preocupação com a Amazônia, pela sua importância do ponto de vista ecológico, da sua variedade quanto à flora, quanto à fauna, quanto às suas riquezas, sobretudo, o seu potencial de água, tanta água que nós temos na Amazônia, de modo que há muitas dificuldades. Mas há um trabalho na Igreja do Brasil, muito voltado também para a Amazônia. Há uma comissão na CNBB, presidida por Dom Jaime Quemelo, que foi presidente da CNBB, que coordena essa comissão e procura justamente motivar, incentivar o apoio cada vez mais à Amazônia, entende? Seja através de divulgação de subsídios sobre a realidade da Amazônia, porque muitas vezes nós, do centro ou do sul, não conhecemos a Amazônia. Então, é preciso que nós a conheçamos. Há um trabalho no sentido de buscar recursos também para projetos da Igreja na Amazônia. E há uma fundação, atualmente, criada pelo Papa Bento XVI. E hoje mesmo, na Assembleia, o presidente da CNBB, Dom Geraldo Lira, anunciou uma doação de um milhão de euros do Santo Padre, o Papa Bento XVI, para essa fundação, que tem como objetivo apoiar a Amazônia. Um milhão de euros, não é muito, mas, de qualquer maneira, é uma ajuda, é um sinal, uma demonstração da preocupação da igreja na Amazônia. E o CELAM também, hoje, está participando, coordenando, inclusive, dos bispos que compartilham a área da Amazônia com outros países, e se reúnem, e nós estamos coordenando esse trabalho no sentido de articular um pouco mais, ajuda à Amazônia, e um pouco mais de divulgação sobre a Amazônia, dos seus prêmios, dos seus desafios, de modo que há um interesse muito grande. Ainda precisa, evidentemente, de uma ajuda mais efetiva, nossa, do sul, do centro, para com a Amazônia, mas eu creio que há uma grande sensibilização. Há um trabalho, sobretudo, também de igrejas irmãs, seja de regionais ou de dioceses do sul e do centro do país, que adotaram como igrejas irmãs dioceses também da Amazônia, e procuram ajudá-las também financeiramente e também com a ajuda de missionários. Eu conheço muitos seminários, muitas dioceses, que mandam durante as férias seminaristas para fazer experiências pastorais na Amazônia, orientados sempre por um padre formador, daquela diocese que envia esses missionários. São muito bem acolhidos na Amazônia por parte dos bispos que lá trabalham, de modo que está havendo um trabalho muito grande nesse sentido, talvez ainda não é o ideal, mas eu tenho certeza de que a Amazônia não está, não é esquecida, nem pela igreja no Brasil, nem pelo CELAM, e nós queremos que esse trabalho em favor da Amazônia cresça cada vez mais, e que nós assumamos essa responsabilidade de colaborar com o trabalho missionário, evangelizador da Amazônia, com aqueles que já lutam e trabalham lá por tantos anos, em meio a tantas dificuldades e com tantos sacrifícios. São Raimundo, o padre Luiz Carlos, do interior do estado de São Paulo, da diocese de São João da Boa Vista, ele pergunta o seguinte, em 2008, em Roma, no sínodo dos bispos, palavra de Deus, não saiu um documento. O senhor pode antecipar sobre o conteúdo? Saiu um documento ou não saiu? Não, nós temos, depois de cada sínodo, há sempre um documento feito pelo Santo Padre, e que, de certo modo, sintetiza um pouco o que foi discutido e aprofundado nos sínodos. É o documento que nós chamamos de Exortação Pós-Sinodal. Esse documento, Exortação Pós-Sinodal, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, a partir do sínodo que se realizou em 2008, do qual também eu participei, com mais alguns membros da nossa Conferência Psicopal, esse documento ainda não saiu. E falam, sim, que sairia no período da Páscoa, mas até agora não, de modo que o Santo Padre deve estar trabalhando nesse documento. Nós o esperamos com muita ansiedade. É um documento que, para nós, até seria interessante, tê-lo já na nossa Assembleia, porque o tema central da nossa Assembleia é justamente sobre a palavra de Deus, sobre a escrita, a palavra de Deus na vida, na igreja, a palavra de Deus na pastoral. E esse documento do Santo Padre, claro, evidentemente, traria uma riqueza imensa para a nossa reflexão. Mas como se trata de um documento voltado mais para a nossa igreja, o nosso documento, do tema central, não é um documento para a igreja universal, nós vamos, a partir da experiência do sínodo, daqueles que participaram no sínodo, daquilo que se falou também sobre o sínodo da palavra. Então, nós estamos aí também fazendo o nosso documento, creio que vai ser muito rico para a igreja no Brasil, uma vez aprovado e publicado, e que poderá ser enriquecido ainda mais com o documento de Santo Padre, sobre o sínodo da palavra, que nós esperamos que não tarde muito. É um documento que nós esperamos com muita ansiedade, e certamente com aquele desejo imenso, né, porque ele vai trazer uma contribuição muito grande para a animação bíblica de toda a pastoral, não no Brasil, mas em todo o mundo, e certamente vai entrar mais ao amor, ao cultivo, né, da palavra de Deus, sobretudo, ler a palavra de Deus de uma maneira orante, e fazer com que essa palavra, nessa oração, a partir da palavra de Deus, nós realmente encontremos Jesus Cristo, que é o objetivo, eu diria assim, de toda a leitura, né, da Sagrada Escritura, nos levar a Jesus Cristo, a comunhão com Ele, para que também, a partir desse encontro e dessa comunhão, nós sejamos apóstolos, missionários seus, no mundo de hoje. A reportagem da Rede Vida, hoje, durante o dia, colheu perguntas de participantes, de bispos participantes, dessa 48ª Assembleia Geral da CNBB. Vamos à participação de Dom Angélico Sandalo Bernardino. Acompanhe. Sou Dom Angélico Sandalo Bernardino, bispo emérito de Blumenau, aliás, muito feliz, e meu querido irmão, Dom Damasceno, presidente do CELAM. Uma pergunta para você. Quais são, realmente, as grandes perspectivas, para toda a igreja, na América Latina, nascidas da conferência memorável de Aparecida? Dom Angélico, muito obrigado, né, pela pergunta. Minha saudação, também, a esse querido irmão, né, no Episcopado, Dom Angélico, que, mesmo depois de ter deixado essa responsabilidade, de estar à frente da sua diocese, em Blumenau, continua aí participando da nossa Assembleia, trabalhando de diversas maneiras, né, aí na nossa igreja, seja pregando retiros, acompanhando, em grande parte, os bispos eméritos, ele é responsável por essa pastoral, né, dos bispos eméritos, e também dos ministros ordenados, de um modo geral, de modo que eu felicito e agradeço a pergunta. Claro, a grande perspectiva nossa é de despertar, ou de recuperar, eu diria assim, esse espírito missionário da nossa igreja. A igreja é missionária por natureza. Ela é evangelizadora por natureza. No Papa Paulo VI, na sua exortação, também, pós-sinodal, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, nos recorda de que a razão de ser da igreja é a missão. Se a igreja não for missionária, ela não tem razão de existir, certo? E o documento de Aparecida quer recuperar esta dimensão missionária da igreja. Por isso, ela deseja que toda a igreja na América Latina e no Caribe esteja num estado permanente de missão. Por isso, o documento conclusivo de Aparecida, os bispos reunidos em Aparecida, pediram uma missão continental para a América Latina e o Caribe. Mas essa missão continental não é uma missão no sentido tradicional, das missões que tem um dia para começar, para terminar, que é voltada para um determinado espaço geográfico para determinadas pessoas. A missão no sentido tradicional. A missão continental quer colocar a igreja em estado permanente de missão. Ela é missionária por natureza. e é importante, então, que todos nós realmente avaliemos um pouco a situação da nossa igreja, na nossa diocese, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Será que nós estamos sendo realmente missionários? mas isso é realmente importante. O que é isso?